Olha, o descarte irregular de lixo às margens do anel terror viário preocupa moradores da região nordeste de BH. Já aí perceberam o aumento nos casos de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti e pedem instalação de câmeras de olho vivo para inibir e identificar quem é que está jogando esse monte de entulho, cara. Tem gente que má educação, falta de educação, sai lá de um bairro para jogar lixo em outros locais. Olha isso daí. Vamos lá. A sujeira tomou conta de parte da rua Rosenberg Silva no bairro Goiânia, região nordeste de BH. A via fica às margens do anel rodoviário. Tem lixo de todo tipo, entulho e água parada. Rafael mora pertinho da área de descarte irregular. Ele diz que o problema se arrasta há anos. Esse problema vem acontecendo aqui há uns oito anos, esse acúmulo de lixo aqui na Rosenberg Silva. Começou com um pouco de lixo, um pouco de acúmulo de lixo pelo pessoal da Vila da Luz, por não ter opção de onde jogar. Mas depois começaram carroceiros a jogar lixo aqui, caminhões de empresa, caminhonetes. Tanto lixo tem atraído ratos, baratas e escorpiões. Houve um aumento significativo aí no aparecimento de escorpiões, de ratos em nossas casas devido ao lixo. Também se tornaram comuns relatos de vizinhos diagnosticados com as doenças causadas pelo Aedes aegypti. Há casos registrados de vizinhos aqui que já foram diagnosticados com a chikungunya, devido à proliferação aqui de animais, desse lixo, de água parada. Então está complicado. Outro problema tem sido a insegurança. Os vizinhos afirmam que moradores em situação de rua queimam o lixo e ainda ocupam o lugar para usar drogas. À noite é até perigoso da gente chegar, dependendo do horário. Eles colocam fogo aqui durante a noite, ficam usando droga aqui na porta. Então é uma sensação de impunidade mesmo, de insegurança. Moradores da região afirmam que já procuraram a prefeitura várias vezes, mas a limpeza pontual não é suficiente. Eles costumam vir fazer a limpeza, mas no outro dia já está com bastante lixo novamente. Há muito tempo a gente vem procurando a regional, a prefeitura, mas infelizmente eles ficam empurrando para o DENIT, porque fala que na margem da rodovia o DENIT empurra para a prefeitura, que fala que você já é dentro do bairro, e fica nesse empurra, empurra. Rafael explica que o entulho é descartado por pessoas que passam pelo local e até mesmo por caminhões de empresas. A gente não consegue identificar de onde é. A gente vê os pessoas jogando, mas geralmente quando é um caminhão eles têm identificação. Ele chega, joga, a gente não sabe de quem é. Há poucos metros de distância da rua Rosenberg e Silva, nós encontramos esta outra área de descarte irregular de lixo. Ela fica localizada também às margens do anel rodoviário e a situação por aqui é bem pior. Muitos pneus foram jogados na área. Tem lixo, madeira, restos de construção e muita água parada. Os moradores pedem a instalação de câmeras do olho vivo para inibir o descarte irregular de lixo. Nós estamos cobrando o nosso direito, porque os impostos são pagos em dia. É importante que as pessoas que estão da região se conscientizem e não joguem aqui no bairro, porque acabam tirando da casa deles e jogando na porta da nossa casa aqui na Rosenberg e Silva. Exatamente. Isso é uma questão de educação, de berço lá, viu? Você pode ter certeza disso. O cara vai lá do outro lado para jogar esse monte de sujeira em outro local. É impressionante, né, cara? Como é que a falta de educação, de cidadania pode ocorrer nessa altura, nesse naipe, nessa situação? Vergonhoso mesmo, vergonhoso. Bom, a Superintendência de Limpeza Urbana informou que os dois locais que mostramos na reportagem são limpos todo dia e o município solicita a colaboração da população. A Secretaria Municipal de Saúde vai enviar uma equipe de zoonoses para vistoriar as áreas e verificar a situação às margens do Aréu.